A tragédia aconteceu durante o domingo e foi registrada pela polícia militar numa propriedade rural do Córrego do Marreco, em Simonésia. O William Ferreira de Carvalho, de 10 anos, morreu com um tiro disparado acidentalmente pelo amigo, um adolescente de 17 anos. O disparo que matou a vítima saiu de uma espingarda tipo polveira. É, infelizmente, um fato muito triste envolvendo um adolescente e uma criança que veio a óbito. Um grupo de adolescentes e crianças, após saírem da igreja, deslocaram até a casa de um desses menores, de um desses adolescentes, para ter uma aula de música. Isso já era comum. No local, o proprietário da residência, infelizmente, deixou uma arma de fogo, uma espingarda tipo polveira, em cima de uma mesa de bilhar. Saiu para o distrito de Marrecos e acabou deixando essa arma no local. O menor, infrator, viu essa arma e ficou curioso, segundo o relato dele, ficou curioso em manuseá-la. E aí, após apanhá-la, acabou vindo a acionar a tecla do gatilho e acabou efetuando o disparo que acertou o peito da criança, de 10 anos, que infelizmente veio a óbito. O menino chegou a ser socorrido, mas já deu entrada no pronto-atendimento sem vida. Após os fatos, o próprio pai do adolescente infratou em companhia dele, mas o irmão da vítima socorreram ainda a criança até o pronto-atendimento em Simonese, mas quando chegaram aqui, a criança já estava em óbito. A espingarda foi despedaçada após o menor ficar transtornado e nervoso com o ocorrido. A arma foi recolhida e apreendida pelos militares. Conforme a PM, o proprietário da arma deixou a espingarda em cima da mesa de bilhar para matar bicho de mato que estava comendo a lavoura. A arma foi esquecida carregada. Após esse fato, o pai do menor infratou, acabou levando ele para Manhoaçu, temerário com a possibilidade da reação da família, da vítima, que poderia se revoltar com a situação e fazer alguma coisa contra o filho dele ou causar um mal maior. Nós fizemos diligência, a Polícia Militar fez a diligência para localizar o proprietário da residência e proprietário dessa arma de fogo, que foi apreendida, mas não foi localizado. As informações dão conta que ele ficou também muito abalado e acabou tomando rumo ignorado. Após algum tempo em tratativas com a própria família do menor infrator, eles foram orientados a fazer o contato e pedir para que ele se apresentasse no quartel da Polícia Militar em Simonésia, tendo em vista que o fato enquadrasse no homicídio culposo e pelo fato também dele ser menor de idade e não teria a possibilidade de ficar realmente preso e havia necessidade de tomar as demais providências. E se ele ficasse em fuga, como estava até o momento, poderia inclusive o pai dele incorrer em algum crime. Mas aí esse contato foi feito e eles voluntariamente se apresentaram no quartel da Polícia Militar e foram tomadas demais providências com a apreensão desse menor e a apresentação da delegacia Imaçu para finalização do registro.